Fala, franchising! Estamos de volta com mais um episódio de podcast da ABF e hoje o assunto é a interesse dos fundos de investimento no setor de franquias. Temos grandes pessoas aqui para contar um pouquinho sobre isso, mas antes se sabe, olha que cenário lindo, a gente está na ilha de Comandatuba, na convenção ABF do franchise, 21ª edição e este podcast, lembrando que ele é patrocinado pela Sultis, a sua plataforma de investimento, de recursos para gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. Então vamos lá, sem mais delongas, eu quero apresentar, está comigo hoje aqui o Walter Sabini Jr., CEO da High Partners Capital Work, é isso? É isso mesmo, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com a ABF, a gente já está há bastante tempo aqui na parceria, desde 2017, a gente é uma grande família. Só apresentando um pouco a High Partners, para contextualizar aqui e dar um apoio. A High Partners hoje é um fundo de investimento focado em investir em tecnologia para varejistas, então a gente circula bem entendendo e apoiando o desenvolvimento de tecnologias para melhorar a eficiência do varejo, inovação do varejo, tendo sócios hoje bem conhecidos do setor, que é o Eduardo Terra, Alberto Sargentino, Germán Quiroga e eu fazemos o quarteto ali para trabalhar isso. E por ser nichado em varejo, o que a gente fez? Todos os nossos investidores, na sua grande maioria, são os varejistas. Perfeito. Então, todo mundo consegue estar próximo, entendendo o que está acontecendo na mudança do setor, podendo apoiar, também se rentabilizar com isso e utilizar os produtos, baseado no critério que a gente faz de buscar essas empresas, pessoas que estão vindo com essas soluções. Ah, legal. E olha, uma dessas empresas que vocês já investiram, vai falar um pouquinho aqui, que é o Henrique Carbonell, que é presidente da F360. Bem-vindo, Henrique, mais uma vez, né? Hoje você não está no papel de William Bonner, do meu lado, aqui? Você arrumou outra pessoa muito melhor do que eu, né? É, eu vou apresentar a minha fala. Vai ser duas Fátimas Benares. Não, ela é, ó. Mas, bom dia, muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez. É um prazer estar participando aqui, ainda mais com esse cenário, os passarinhos de fundo. Acho que vai ser difícil ter um outro cenário melhor do que esse no próximo convite, né? Mas, super legal estar podendo colaborar aqui sobre um assunto que, também, ao longo dos últimos anos, vim muito mais próximo, aprendendo bastante. E aqui é muito mais poder contribuir um pouco de como tem sido essa jornada, desde a entrada do fundo da High Partners e da Hicks Capital na F360, e um pouquinho da visão do empreendedor, né? Do que mudou, como que é o cenário. Acho que tem bastante coisa aí para a gente colaborar nesse sentido. Legal, obrigada, Henrique. E, como já fomos apresentados aqui, né? Ana Vondiés, sócia da Vondiés Advogados. É um honra, um prazer ter você aqui, Ana. Nossa, o prazer é todo meu. E, como vocês já falaram, né? A gente fazia um podcast nesse ambiente, com esse visual. Eu, que já conheço o Comandatuva desde 2001, quando foi a minha primeira convenção. Essa é a minha décima nona convenção. E é sempre muito bom estar aqui. Eu queria agradecer muito esse convite. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês. E, ó, já sei que vai vir muita pergunta aí para eles. Então, vambora. Porque o Júnior, ele tem horário, então a gente não pode perder ele aqui, né? Que é muita informação. Olha, me conta uma coisa, Henrique. Conta essa história de como foi a entrada do fundo de investimento. Por que vocês deram esse passo e o que mudou desde que eles entraram? Conta um pouquinho. Legal. Acho que a F360, ela veio avançando muito, né? Desde quando a gente iniciou a companhia há nove anos atrás. E lá para meados de 2019, a gente começou a pensar, né? Nós, como sócios, quais eram os próximos passos que a gente, como companhia, queria dar. Entendendo ainda que tinha muita oportunidade no mercado, né? Foi onde eu já era um pouco próximo do Júnior. E o que chamou muito a atenção foi realmente de todo o projeto que eles apresentaram em consolidação, em estruturação, na verdade, de um fundo. Com a participação de diversos varejistas dentro desse fundo. Então, para a gente, como F360, a gente teve um olhar de muito mais do que o dinheiro, o aporte financeiro, né? O recurso. Mas, realmente, na real, o smart money que isso daqui iria nos levar, né? Então, e de fato aconteceu, né? Porque, no fim, são vários varejistas nos ajudando quanto à estratégia da companhia, quanto à alavancagem comercial, quanto à aceleração também do negócio. E, principalmente, quanto à evolução de governança também da companhia, né? Acho que é muito importante e toda empresa, né? Tem ali, vai nascendo com poucas estruturas, tudo. Mas, na hora que a gente precisa dar um próximo passo, entendendo que ainda tem muita oportunidade, a gente optou pela entrada desse fundo para ter uma aceleração, uma expansão do negócio, mas também para evoluir muito na agenda de governança, que foi o que realmente aconteceu. Então, hoje, poxa, temos conselhos, temos comitês, temos o acordo de acionistas, tudo uma governança que, talvez, se a gente tivesse, desde o início, no mesmo formato quanto aos sócios, talvez a gente não tivesse ainda evoluído nessa agenda, que é super importante e que dá muita solidez também para o negócio, né? Então, acho que o que chamou muito a atenção foi realmente a gente ter uma tese, um projeto com varejistas que iam nos trazer também um smart money super relevante. E, de fato, aconteceu, e pela proximidade, pela tese da High Partners, por estar focado em retail tax, para a gente foi super importante ter essa proximidade. A gente tinha escolha de outros caminhos, seja com estratégicos ou até mesmo com outros fundos, só que eu acho que a hora que você pega fundos que estão dentro de uma vertical, dentro de um nicho, e aí, de novo, a importância do smart money, acho que quando você está verticalizado, isso daí você tem ganhos super importantes e foi esse o caminho que a gente olhou e, poxa, foi uma decisão super boa, assim, para a companhia. Eu vejo o quanto que a companhia evoluiu nos últimos pouco mais de três anos agora, é muito por conta dessa proximidade e colaboração de todos os sócios nesse sentido. Legal. Queria um pouco do olhar do Júnior, a respeito de como vocês decidiram, que fatores vocês levaram em consideração e contar um pouquinho de como funciona a mesma operação. Quando vocês entram, até para quem está nos ouvindo, entender a entrada de um fundo de investimento. É por um período? Depois, como você realiza isso? Qual é a participação que vocês têm lá, efetivamente, nas decisões? Explica um pouquinho como foi essa operação e como funciona. Claro. A Dev360 foi, tem até um ponto que eu cheguei a ser sócio já no início. Olha! O Eric é sócio também da Dev360 me convidou, que eu já estava com essa bagagem de investimentos. Mas, dizendo o seguinte, eu, na verdade, na essência, eu sou empreendedor. Eu fiz minha primeira companhia lá, que foi comprar em 2011, depois que eu fundei mais três, aí comecei a investir em mais quatro, ou seja, foram dez anos de transformação, mais quinze de tecnologia. E, quando veio todo esse conceito, eu estando lá, é a ideia de, poxa, se eu já invisto sozinho, eu trago o meu expertise? Por que não montar pessoas com mais expertise, trazer mais capital de pessoas de varejo, para realmente trabalhar essa comunidade, que hoje está à frente de uma transformação digital? Mais pessoas condizem a isso. Em questão de relacionar por que investir, a gente sempre busca primeiro, e essa eu acho que é minha trajetória, que eu me lembro muito, que são pessoas. No caso, o Henrique criou um produto, mas animador que ele vivia dentro da franquia. E esse produto já vem, obviamente, com o viés de tudo para querer, porque ele realmente trabalhou o foco do problema. Não é uma empresa qualquer que fez uma solução e depois quer vender em SaaS. Então, teve um conceito ali. A pessoa e o produto. Quando a gente olha isso, é algo diferenciado, vale a pena. E a maturidade de tempo listável, que precisaria crescer, já uma geradora de caixa, achar, poxa, isso aqui é super legal. Falei, vamos fazer um fundo, vamos levantar aqui um capital com pessoas do varejo ligadas à ABF, porque eu acho que aqui também a comunidade isso é muito legal, acho que essa é a comunidade importante. E o produto era direcionado para isso, começou nesse momento. Uma sinergia total. Sim. Total, porque, de novo, é cíclico, né? Então, tem o Henrique dentro que criou, tem o pessoal dentro que também quer usar, mas também vão investir, vamos fazer junto aqui. É uma grande família. E você falou de ser gerador de caixa. O franchising é, essencialmente, gerador de caixa, né? Pelo modelo de negócio. Exato, você tem a recorrência, né? Você tem a recorrência. Todo investidor adora a recorrência. Exato. Porque você fica medindo, olha o crescimento. Mas aí tem a maturidade também de entender o seguinte, não é que você entrou, botou dinheiro, que o negócio vai crescer muito mais rápido. Você tem que ter a consciência que você vai apoiar o smart. É, como o Henrique falou, o smart, o que é o smart? A inteligência... Eu tenho 15 anos já que eu rodei, então tem coisas que eu vou poder, numa conversa com o Henrique, apoiar, falar, eu acho que isso e tal, sempre a postura do fundo deve ser sentar no banco de trás e apoiar o líder do negócio. E quando o Henrique fala da governança, hoje ele é o cara do negócio. O conselho montado hoje senta para aconselhar. Quem decide é ele. Ficou muito claro desde o início. Vocês estão no conselho como fundo? Estamos no conselho. Eu, a High Parts, o Gustavo Hilberg da Hicks, o Henrique, tem o Eric, e o Sr. Fernando. É o 5, sempre ímpar para decidir, mas assim... Vocês orientam e a canetada é dele? Mas nunca precisou da caneta, na verdade. Esse aqui é a parte legal. Boa, Ana. Vamos embora. E isso sempre foi uma premissa. Vocês já olharam para o Henrique com a premissa de que vocês iam intervir, mas com o apoio dele, com o apoio da gestão da empresa que vocês estavam assistindo. Que conhece bem o negócio, né? Exato. Então ele traz a expertise, esse smart, ele cresce. É aquela coisa do DNA, né? Você entra para organizar, entra com a expertise do compliance, da governança, da estruturação, da profissionalização, mas você não perde o que ele faz, o que é o DNA dele. O DNA, o dom dele já está feito, né? O nosso papel é ajudar ele a progredir mais nessa linha. Eu acho que muita coisa ele pode comentar de ter aprendido nessa jornada, que também a gente aprende. Acho que todo mundo ensina, todo mundo. Mas quando você acerta pessoas, o resto é ajuste. Porque a companhia, às vezes, vai mudar. A economia muda, as coisas mudam, os tributos mudam, o líder tem que saber... Agora vão mudar bastante. Exato. Aí você tem que estar dentro. Mas você acreditar no gestor, você está apoiando, que eu acho que é o... É o diferencial, né? Quer mandar uma pergunta aí, Ana? É, eu... A minha curiosidade, eu acho que ele já está... Ele está... Na conversa, ele já está matando a maioria das curiosidades, porque é o que eu vejo, né? Eu, como sou operadora do direito, sou advogada, eu vejo os lados que não são tão bons, né? Então, eu participei de algumas aquisições, de aquisições de partes, de empresas franqueadoras. nas quais a gente viu se perder essa coisa do DNA, se perder a gestão, fundos entrando na gestão diretamente da franqueadora. E aí eu acho que pode ser a grande armadilha, o fundo olhar para aquele potencial de negócio e pensar só na aceleração, como fazê-lo ser um retorno de investimento a curto e médio prazo, que eu acho que não pode ser esse pensamento. e normalmente, por mais que... Você falou muito de família, eu gosto muito disso, porque quando você pensa no franchise, nós que estamos no franchise há muito tempo, é muito bom você pensar no franchise como uma família, como uma relação de parceria, como uma relação de troca, um franqueador olhando o franqueado como a ponta, aquela pessoa que ele tem que investir o tempo dele, ele tem que planejar a inovação para fazer crescer o negócio dele. e é uma obrigação de quem está sendo adquirido, de quem está participando dessa operação com o fundo de investimento, garantir que o franqueado vai continuar nessa relação e que ele vai entender aquilo como uma estruturação. O fundo está entrando para capitalizar, para ensinar um pouco do que ele sabe de gestão, para estar aqui com a gente, porque o choque, o medo do franqueado é essa coisa de ser vendido, mas o fundo vai entrar, ele vai ser vendido, eu vou perder, eu não vou ter apoio mais aqui na loja, a minha unidade vai ficar abandonada e é muito bom ouvir falar de um fundo falando de família, trazendo a parceria para o jogo, trazendo essa importância de estarem juntos na administração e eu acho que é isso que faz a diferença, e faz o sucesso da aquisição. É verdade. Agora, você já tem inúmeros dados, além de, óbvio, toda essa estrutura de smart, de governança que vocês podem mostrar o quanto a entrada do fundo mudou na F360 em termos de resultados? Eu acho que, assim, quanto a resultados fica difícil de mensurar, porque a gente olhou tudo como um pacote, a gente acreditou muito no potencial que a gente tinha e ainda tem muito para crescer quanto a companhia. Se a gente iria estar no mesmo patamar que a gente está hoje, é difícil da gente mensurar, mas o que eu posso dizer é que a gente está super contente com a entrada do fundo e acho que a Ana trouxe um ponto que é fundamental e que o empreendedor tem que estar muito consciente disso daqui. No final do dia, é tudo ligado à cultura e da maneira que o empreendedor criou aquele negócio. E se você tiver um fundo ou qualquer outro sócio... Como criou e como comunica. Exatamente. E aí aqui... Se ficar para dentro também... Não dá, né? Tem que envolver a rede, tem que trazer. O franchise tem esse elemento a mais que tem que ser ponderado. Exato. E aqui não tem certo ou errado, é a cultura daquele negócio e é daquela maneira que o empreendedor criou e se comunica. Então, a hora de você olhar para um fundo ou para qualquer entrada de um estratégico, o empreendedor também tem que ter esse olhar de, pô, é essa pessoa que eu quero realmente aqui dentro? Porque no dia seguinte, por mais tentador que seja, seja um evento de liquidez ou um aporte financeiro dentro da companhia, é super tentador para um empreendedor que está lá com a barriga no balcão fazendo acontecer, ralando para caramba e vem lá, vou receber um cheque que vai resolver minha vida. Muitas vezes não vai resolver sua vida. Por isso que você tem que olhar, cara, essa pessoa que eu quero realmente conviver os meus próximos 10, 15, 20, 50 anos dentro aqui da companhia, no final do dia é um casamento, não vai ser uma coisa de curta duração. Onde o fundo entrou, no ano seguinte você vai dobrar a companhia, o Excel vai aceitar tudo isso daí. Mas isso daí é a certeza que você pode ter que não vai acontecer. Não, e assim, é o que eu perguntei para o Walter, pode até ser, pode ser que na estratégia do fundo ao entrar fique estabelecido que aquele gestor vai ter um tempo para se afastar. Pode ser, desde que você que estabeleça aquela coisa do vamos alinhar as expectativas desde o início. O que eu vejo o problema é que as expectativas são alinhadas entre o empreendedor e o fundo e a rede não fica sabendo. E aí é que mora o conflito, aí é que a coisa começa a desandar à medida que o fundo vai assumindo. Na maioria das vezes quando você tem um fundo visando crescimento, visando aceleração, visando dinheiro, resultado mais imediato. Eu perdi a palavra de você realizar, você realizar o investimento. Quando você tem um fundo que visa isso, normalmente eles afastam o gestor, colocam as pessoas financeiras principalmente para cuidar e isso é que cria um desalinho com o franqueado e uma tensão, uma insegurança do que vai acontecer porque percebe-se, não tem jeito. Você percebe que a gestão muda, que você não está muito mais preocupado com a qualidade do produto, com como se presta o serviço, você não está mais preocupado com a inovação, você está preocupado em realizar, em abrir unidade. aí começam os problemas de abrir uma do lado da outra, aí começam a investir em marcas diferentes para você poder usar aquela expertise que você tem naquele segmento para montar outras marcas. Então, alinhando as expectativas e colocando no início quais são as premissas, olha, você vai continuar, você vai ficar 10 anos convivendo comigo, você acostuma todo mundo com a situação, né? É verdade. Júnior, o pessoal tem falado muito assim, nos comentários, 10 anos, 15 anos, para explicar para quem está nos ouvindo, como costuma ser a saída de um fundo de investimento? Ele entra com um período e isso é renovável, não é? Ele fica até quando? Ele deixa muito claro isso no início? E quando sai, como é que costuma funcionar essa saída? Explica um pouquinho para a gente. Tem várias modalidades, tá? A gente, por exemplo, trabalha muito baseado em CVM, então a gente faz sempre fundo privado, que é o caso da F360, e aí eu tenho um período. então o fundo geralmente, nesse padrão, você tem, desculpa, no caso da F360, é diferente porque é um fundo exclusivo dele, então a gente tem toda uma, um formato diferente, mas vamos lá no Retailtech, que a gente tem hoje, que vão ter 12 companhias. Vocês investem em 12? Até 12, a gente pode investir mais, mas o nosso conceito de ter são 12, porque como a gente trabalha muito próximo, né? Do conselho, orientando e tudo mais. Tem que ter esse tempo para dar esse... É, 12 companhias a gente consegue atender bem e não... Vocês estão com quantas? Nós estamos com seis, faltam mais seis. Gente, seis companhias com oportunidade. Este no fundo do Retailtech, este tem o fundo do Sputnik, que é a da F360, inclusive, tem mais seis empresas que já foram investidas e já saíram quatro, mas na pergunta, o fundo CVM, no FIP, você tem quatro anos, onde você capta o dinheiro e investe, e a partir do quarto ano você tem que desinvestir. Então a partir disso você já começa a desinvestir. Então geralmente são oito anos. E você tem mais dois anos prorrogáveis, caso ainda não teve uma saída, para você fazer os acertos ali. Qual que é a ideia do fundo? E aí você tem que entender o portfólio que você está investindo para a montagem. Tecnologia, por que a gente foca em tecnologia? Primeiro que tecnologia, para mim, é algo que sobressai qualquer crise ou movimento bom, porque você precisa de tecnologia ou para melhorar, rentabilizar, dar eficiência ou para inovar. Então se você está no bem ou ruim, você precisa de tecnologia. Está ruim e inova. Está ruim e inventa. Tem que mudar o negócio. E a gente sempre busca produtos dentro do nosso conceito do que está vindo por aí de timing. Então eu vou investir algo que eu tenho quatro anos para ficar do cara aqui bacana. Eu acho que a partir do quinto já pode vir desinvestimento. Que podem ser estratégico, vai comprar essa empresa, pode ser, esse cara vai fazer um IPO e por aí vai. mas você tem que saber já o jogo desde o início, como a Ana colocou muito bem. Cara, eu vou entrar, mas eu vou sair. Eu estou aqui para te ajudar. E essa saída em geral é para o IPO? Tem de todos os casos. Ultimamente foi muito IPO, eu acho que isso estragou quando a Ana falou, eu queria contextualizar. Quando o fundo entra e mira só investimento e começa a pensar investimento antes da empresa, o que eu faço para recuperar isso? Aí é que eu desando o negócio. Cara, a empresa está indo, deixa eu ver como que eu consigo fazer. Não, e fica focado nesse prazo, porque a maioria trabalha com esse tempo. Aí percebe que não vai realizar e aí o desespero. Aí começa, vamos fazer a qualquer preço. Eu preciso atingir o meu objetivo lá dos oito anos e eu tenho que fazer isso a qualquer preço. E aqui as histórias bonitas. Nosso caso de novo, eu venho da minha escola, eu sou empreendedor, eu gosto de ajudar a empreender, eu gosto de construir coisas. Eu sempre falo para todo mundo, ninguém vende a empresa, a empresa tem que ser comprada. Para a empresa ser comprada, ela tem que ser líder de setor, ela tem que entregar muito resultado. Todo mundo vai vir para cima. Você já até me deu uma... Ou então tem um potencial, né? Desculpe. Não, vamos lá. Ou então tem um potencial muito grande. Eu vejo muito fundo, que a empresa ainda não é, mas é fácil de enxergar aquele potencial, o quanto que ela pode crescer. Sim. E eu tenho visto alguns fundos olhando, eu estou trabalhando até em dois, aquele processo para aquisição, que é exatamente isso. A empresa cresceu, cresceu muito na pandemia, fez um boom aí de unidades e de possibilidades, mas tem muita coisa ainda para investir, como modelo de negócio e os fundos estão percebendo a oportunidade, porque sabem que se entrar ali, organizarem a casa com eles, aquilo ali vai crescer. Eu acho que, para até contribuir mais, quando eu falo fundo de franquisa, geralmente é um progresso, né? O cara entra, ele não precisa sair, ele não tem uma data determinada para sair, ele vai decidir junto. Geralmente, os fundos entram para depois vender para outro fundo maior, porque também tem categorias de fundos. tem um cara que entra no início, tem um cara que gosta de cuidar da idade grande e por aí vai. Nós tivemos vários casos no franchise. Eu acho que eles têm, aí que eu perguntei, você começou, ele começou, para mim, desmistificando tudo que eu vejo de erro, porque eu sempre comecei a ser tão certo que eu fiquei orgulhosa, falando de premissa, falando de família, porque o que eu vejo, por mais que eles não tenham esse prazo da saída, eu acho que na cabeça deles tem. Eles estão ali com uma continha e tem porque o desespero começa sempre mais ou menos no mesmo momento. A gente percebe a coisa de quando vai ver e gringolar, começa a degringolar no mesmo prazo. Já começaram a querer fazer o negócio ser rentável para que possa ser visto para poder vender para o outro. Isso aí, né? Aproveitando que você está com a palavra, eu não queria que você desse seu olhar para uma advogada que analisa e ajuda muitas empresas em contratualmente. Quais são os fatores que devem se observar quando se faz uma entrada desse fundo de investimento? Contratualmente, que dicas você dá, o que você costuma ver? Conta um pouco da vida. É assim, eu vou falar pelo lado da adquirida, né? De quem foi a investida. Primeiro, eu sempre começo das tratativas, né? Tudo tem que ser muito bem posto antes. Todas essas premissas, as expectativas dos envolvidos têm que ser trabalhadas e serem exaustivamente debatidas antes das assinaturas dos contratos, antes das coisas acontecerem. não só o fundo. Normalmente, quando a gente está falando de empresa franqueadora, e aí eu vou falar um pouco do meu público, que são as pequenas e médias empresas com grandes potenciais, mas eu não trabalho com redes grandes, enormes, mas é muito engraçado porque são essas que os fundos têm mais atenção. que são essas que podem crescer. Tem potencial de expansão, as outras já estão meio consolidadas. Tem potencial de crescimento exponencial. Normalmente, essas empresas, elas vieram, quando elas não são essencialmente familiares, elas vieram crescendo como com adendas, como você vai fazendo puxadinho, aqui eu fui montando isso, eu não tinha isso, fiz um setor assim. Então, o empreendedor que é procurado, ele olha para o fundo com a esperança de gestão, esperança de governança. É, o Henrique falou muito isso, né? É, exatamente isso. Ele olha para o fundo, assim, agora eu vou me organizar, agora eu vou crescer com organização. Ele usa isso para se posicionar com os franqueados, porque fica um pouco mais fácil de você explicar algumas decisões para os franqueados. Se você tiver o fundo, ah não, mas isso aí é coisa do fundo, não, porque aí foi o fundo. Mas falando de preocupação, eu acho que, primeiro, você tem que alinhar as expectativas ali com as premissas bem definidas. Acho que você, como empreendedor, tem que buscar bons assessores, né? Um bom jurídico para celebrar um bom contrato. Não é um contrato fácil, esse de aquisição, para o empreendedor, né? Porque o fundo está acostumado, ele sabe fazer, tem a própria equipe jurídica dele. Esse empreendedor, normalmente, ele tem um advogado trabalhista, ele tem um advogado de franquia, ele não está voltado para celebrar esse tipo de negócio e o contrato que ele vai celebrar pode fazer toda a diferença na vida dele, como esse dinheiro entra, qual é a obrigação dele para a manutenção, como é que é ele no crescimento, o que ele vai viver ali depois que aquilo crescer. Então, é uma preparação que você tem que ter a visão de que não é o seu negócio, você está entrando para um novo formato que você tem que entender quais são as bases. E, na maioria das vezes, você não sabe isso, você tem que buscar a assessoria de quem pode te ajudar. Te ajudar, né? Posso colaborar? Por favor. Só, acho que porque, trazendo um pouco aqui da visão do empreendedor, porque quando a gente negocia, acho que a discussão que você gasta menos tempo é no valor. Depois que você fecha o valor, aí o empreendedor fala, agora está tudo resolvido, o empreendedor de primeira via. Cara, tem uma negociação gigantesca depois, de acordo de acionista, de como vai funcionar, de como vai funcionar, de como vai funcionar, de como vai funcionar, que eu acho que é o grande... E essa negociação, acho que é muito mais importante do que o valor que foi negociado. Porque... E esse valor pode mudar. É o que você falou, não é que você aceita tudo, o valor está lá, beleza, mas é o dia a dia. E aí, hoje, pegando o nosso exemplo, nosso contrato de acionista é gigantesco, assim, é gigantesco, mas está lá engavetado, a gente nunca usou, mas se tiver qualquer coisa que a gente tenha que usar, é o que está lá, é o que foi acordado lá na largada. É, não dá para não ser. Tem que ser um contrato muito bem feito. Tem uma negociação, assim, super cansativa depois, então, daí a importância que a Ana falou de ter os assessores corretos, não é o advogado que te auxilia ali no trabalhista, que vê os contratos de locação e tudo mais, é um outro perfil de negociação e que essa negociação, na visão do empreendedor, talvez seja uma das negociações mais importantes da sua vida. E não é rápida também, quanto tempo demorou essa... Ah, demorou basicamente 90 dias, assim, da gente chegar... Até que eu fui rápido, tá bom. Mas, assim, chegando de acordo do valor, depois disso, 90 dias para discutir todos os outros. É isso que você devia ter um negócio redondo, de fácil verificação, porque eu vejo essas empresas que eu atuo, os tempos são maiores, até porque fecha-se o valor, mas o fundo tem que entrar e ver se é tudo verdade. Então... Fala, Júnior. Nosso caso até foi fácil, ali foi um caso... A parte. A parte, porque eu como sócio também fui advisor e fui comprador pelo fundo, quer dizer, estava com as três cadeiras. foi difícil. Você tinha essa... Eu tinha que equilibrar tudo, organizar, mas isso eu acho que é a parte que eu levo bem. Então foi diferente, entrou rápido. Mas eu acho que a dica que fica, para qualquer um queira ver, advogado tem que ser o seu cara de confiança, porque mesmo você lendo o contrato, você não vai entender o contrato. Verdade. O advogado, você vai falar, posso assinar? Eu lembro quando eu vendi a minha primeira companhia, na época, ela foi um grande escritório e eu conhecia muito o cara que era meu amigo. Cara, vê uns 400 páginas, só lê aí e vê se está tudo certo. Você não vai entender. Então, assim, o advogado é importantíssimo nesse momento, o advogado da M&A, para entender e te deixar claro, passando tudo para você e você confiar na pessoa. É verdade. Aliás, a gente sempre fala que o advogado é importante, esse é um papel da BF de disseminar conhecimento desde o início, dependente de fundo de investimentos. Se você é franqueado, quer comprar uma franquia, se você é franqueador, quer fazer, formatar, se você quer ser um franqueador, tem que ter um advogado para ler, porque isso é importante. Tem um adesivo. Eu sei se é da UAB Nacional, mas da UAB do Rio, pelo menos tem adesivo, não compre, não venda, não alugue. Eu ainda falo que é sem um advogado, mas sem um bom advogado. Também não adianta você pegar o teu advogado de família para fazer isso. Se tu é advogado trabalhista, para você não adianta. É uma coisa, um passo muito importante. É tão importante o advogado que eu casei com um advogado. Aí, está vendo? Meu marido fala a mesma coisa. Mas não é ela que me auxilia no M&A. É, não, não. É, não. Nem pode. Nem pode. Nem pode, nem pode. Invista no advogado no início, vai ser muito mais brato que investir no final. Boa, essa frase é boa, está vendo? Agora, Júnior, aproveitando que você tem, eu queria que você falasse assim, embora você não tenha esse foco de investir em franquia, mas assim, para que o pessoal que está nos ouvindo, quem tem interesse de ter acesso a um fundo de investimento, está pensando em dar esse passo, que tipo de checklist eles têm que fazer na empresa para que eles se tornem atrativos para um fundo de investimento? Ah, o fundo de investimento vai... Você já deu alguns insights aqui, você já falou, mas assim, faz um checklist do que a pessoa tem que ter de organização lá na empresa. Posso completar? Por favor. Dentro desse checklist, se você puder falar, não sei se você tem essa visão, se a linha do ESG é importante hoje. Perfeito. É uma tendência. Na olhar dos fundos. É, tem fundo exclusivo hoje, só falando de ESG, só investe em empresas de ESG. É, porque eu acho importante. Está tão em voga que eu acho... Está muito. A gente acabou de voltar da China e a China hoje, classificação alta de ESG, eles falam que até 2040. Tudo, né? 100%. É o país. 100%. Ah, é aquela questão do zero que eles falaram do carbono, né? É, e é impressionante. Eu fui para a China 17, 2019, os casos realmente vão embora. É uma grande startup que funciona lá. Não, e a meta é cumprida. E até o caso do Alibaba, né? Que vai ser antes até do próprio país, 2030, né? O país é 2060. Sempre eles são 2030. Eles tiveram ontem aqui. E não é só o Alibaba, são todas as companhias que você vai lá na China, todo mundo fala em 2030. Olha só. E o governo fala em 2060. Perfeito. Agora, se você pegar a parte de checklist, eu acho assim, de novo, assim como você tem advogado, você tem pessoas especializadas a te assessorar, os advisors de LINEI. Esse cara vai chegar e vai começar a contextualizar, a organizar a companhia para realmente você ser atrativo para a empresa. Profundo disso. Você já é atrativo, né? Mas é pegar a noiva ali, realmente vamos maquiar, vamos fazer o cabelo, vamos deixar a bonita a noiva e vai para o pessoal olhar para a forma de interesse. A gente tem tratamento estético. É um pouco nessa linha. Só para abrir aqui, adoro o varejo, adoro a franquia. A gente não investe por tese da companhia. A gente não investe em quem a gente ajuda. Eu não posso investir no varejo, se eu estou ajudando os varejistas, eu posso concorrer. É por isso. Mas tenho vários amigos franqueados que o Alibaba falam muito que isso aqui é legal, hein? Que é bom de investir. Depois a gente conversa, eu te dou umas dicas. Tem uns caras aí que eu falo, meu, investir em essa franquia. Esse cara vai crescer bastante. Então a gente colabora com eles. Mas, de novo, eu acho que o atrativo está no negócio, está na pessoa. O resto é assessorar essa maquiagem toda para ficar fácil a leitura. Mas o que é importante? É uma empresa que gasta pouco para crescer. É uma empresa que tem uma solução, que tem uma escala de venda fácil. Você começa a entender os pontos para você falar que é um investimento interessante porque deu crise. Eu não consigo vender. Se eu virar a chave, ela está sustentável, para estar brequivado, está funcionando, que é o nosso formato de trabalhar. A gente gosta de empresas geradoras de caixa que realmente tenham eficiência. A gente não investe em empresas papel, vamos gastar milhões aqui, vamos chegar lá, vai valer um bilhão, vamos vender para outro cara. Não é isso que a gente acredita. A gente tem que aprender realmente e entregar a solução. E acho que pensando nesse checklist também, de novo, como empreendedor, no final do dia, sim, você construir uma empresa, entendo todos os desafios, mas se você começa a construir direitinho, com os contratos sendo renovados, com todo mundo registrado, fazendo tudo redondinho, as coisas vão acontecer de uma maneira mais fácil. Então, por isso que o nosso processo foi super rápido, porque a gente, desde que fundou a F360, acho que muito por conta da maneira que os meus pais me ensinaram a empreender, até mesmo dentro da escola do Boticário, que a minha família também é franqueada do Boticário, sou franqueado também do Boticário. Cresceu dentro do Boticário. Cresci dentro, foi sempre uma escola onde, cara, tem que fazer tudo certinho, custa o que custar, você tem que fazer certinho. E às vezes, a gente começa um negócio, ah, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. E aí, vai virando uma gaveta que depois você não consegue nem fechar. Você não consegue fechar, desorganizar. Uma hora, você vai ter que abrir essa gaveta. Então, começa certinho, porque o seu negócio tem que comportar tudo certinho. Ele tem que parar de pé, fazendo tudo certo. Então, isso daí, no final do dia, se você for fazer uma entrada de fundo ou ter algum momento de liquidez em algum determinado momento da sua vida, você vai ter que abrir essa gaveta e vai ter que estar tudo redondo. Então, acho que é isso daí. Você fazer desde o começo vai sair mais barato do que qualquer outra coisa. Outra coisa. O Ana, você vê um interesse maior? Você tem sentido no mercado dos fundos em relação ao franchising? você tem visto uma movimentação? Sim. Na minha visão, na minha experiência, o que eu tenho visto, eu vejo muita atenção de fundo em redes com potencial de crescimento em termos de negócio. Esses fundos que se interessam em investir em redes de franquia. Eles percebem as redes que ainda não exploraram todos os canais, as redes que cresceram exponencialmente, mas que com uma organização tem outras possibilidades dentro do mesmo mercado. É isso que eu tenho visto com um olhar mais detido de alguns fundos. E eu ouvi gente falar que tem fundo já de olho até em investimento em franqueado. Eu não sei. Em multis franqueados. Em multis franqueados. Nós temos hoje multis franqueados que são maiores do que alguns franqueadores. Esteve aqui conosco o Glauber, que vocês já conhecem. E acho que... O próprio Eric, o Fábio, o... Nossa, é uma coisa... E esse mercado aqui no Brasil, e aí o Júnior, acho que podem falar até melhor do que eu, ainda a gente está engatinhando nesse mercado de fundo de venture capital ou de private equity. E aí você olha e era realmente o que eu ia comentar. Lá fora, nos Estados Unidos, eu fui no multi-unit, que a comissão de multis franqueados organiza, você tem, assim, muito investimento de fundos em multi-franqueados e você tem multi-franqueados listados em bolsa já. Olha isso! Então, sabe, acho que a gente... É outro patamar de multi-franqueado. É outro patamar de multi-franqueado, né? Mas acho que hoje a gente está tendo uma entrada um pouquinho maior, assim, de fundos em franqueadora. Acho que é natural os franqueados, né, dessas marcas ficarem receosos para o que é que vai acontecer, porque no final do dia é um novo sócio que está entrando lá, mas acho que a franqueadora tem que se preocupar muito com a comunicação e tudo. Mas acho que é tudo bem feito, todo mundo ganha, né? Porque é para realmente levar a marca para um outro patamar de crescimento e o franqueado tem... Pô, vai poder muito... Abrir os franqueados que estiverem preparados, vão poder abrir novas unidades, vão poder crescer juntos, surfar essa onda junto. E quem sabe, mais para frente, daqui a pouco, os fundos também vão estar investindo em multi-franqueados, né? Porque tem muita oportunidade nesse sentido. e, poxa, acho que o setor ganha muito, acho que vai amadurecendo, vai ficando muito mais maduro nesse sentido. Pô, o Glauber que esteve aqui no podcast, ele falou, acho que tem mais de mil funcionários. Sim. Sim, ele é maior do que acho que 98% de boa parte dos... você pega o Glauber, o Glauber, inclusive o investidor também, ele está no 60 com a gente, Amigo, você pegar o que ele fez de organização lá na família... Ah, governo, ele já está na terceira geração? Terceira geração, mas tem mais. Chegando ainda, né? É outro patamar, você olha muita empresa que não tem o que ele tem lá. Mas tem muita gente cheguei nesse caminho, o próprio Eric, o Fábio, então assim, você vai vendo muitos, né? Perfeito, está tendo um amadurecimento, porque, de novo, por que o fundo olha, né? Já é uma tese provada. Está se comprovando, né? Tem muito espaço no Brasil para fazer. Cara, vamos investir no cara que já sabe para expandir. Então você vai aumentar o cara em 10 vezes, lá na frente você... Eu quis trazer esse tema aqui para o podcast, que a gente procura antecipar movimentos, assim, que muita gente ainda não está vendo, não está conhecendo, mas a gente está vendo o que está acontecendo, a gente tem que dividir, tem que trazer aqui... Eles estão falando aqui, eu estava pensando, eu posso dar uma dica para os franqueadores? Por favor. Porque eu vejo muito, eu formato franquia, né? Os aspectos jurídicos, principalmente eu faço a documentação, o ciclo de oferta. Então eu vejo aquele negócio nascendo como franquia. O negócio já existe, as unidades próprias já estão montadas. O franqueador, normalmente, ele já tem a expertise de atuação no negócio dele, espera-se que tenha, que ele não esteja franqueando ideias, embora exista, mas não é o caso do que eu faço, né? Porque se for só ideia, eu vou mandar ele testar antes, então não acontece. E todo mundo, ou todo mundo ou a maioria das pessoas, ainda mais brasileiro, ele pensa em montar uma empresa para vender. É muito difícil. Acho que todos os meus clientes já pensaram nisso, pensam, ou em algum momento vão pensar, mas externalizam isso, né? Então se a gente pudesse dar dica, até eu tenho algumas empresas que trabalham comigo, já foram adquiridas em partes, estão em vias de ser adquiridas, acho que completamente. E o que eu vejo que deu certo? É quem sempre pensou, como o Henrique falou, talvez a cultura do certinho não seja uma cultura do brasileiro comum, né? Nós temos essa cultura porque tivemos uma criação assim e aprendemos a ser dessa forma. Eu trabalho com muita gente que é certa, que não pode ter um imposto não pago, um nome sujo que entra em desespero. Mas o empreendedor, na média, não é assim. Sobretudo quando você tem um negócio familiar. Então você imagina, você começa um negócio, aí você tem cinco lojas, aí você resolve entrar para o sistema de franquia, aí você investe na formatação da franquia, e aí você começa a ter franqueados, relacionamento com franqueados. Então o que eu sempre aconselho? Você quer ser vendido? Primeiro, essa tua empresa franqueadora tem que ser redonda. Você tem que investir numa gestão do relacionamento e uma gestão contratual das tuas unidades, porque o fundo olha isso. O fundo olha o teu potencial de relacionamento com a tua rede. Ele olha se ele vai ter problema num curto, médio prazo com aqueles contratos de franquia que você tem assinado. Ele olha a estabilidade da rede para ver quanto que aquelas relações de franquia foram bem contratadas e estão bem mantidas. Porque se você não tiver contrato de franquia assinado, se você tem, ah não, essa aqui não recebeu, eles olham tudo. Se você recebeu a circula de oferta, se você tem contrato de franquia assinado, se o prazo de 10 dias foi respeitado para assinatura de contrato, pagamento de qualquer valor, se a COF contém todos os elementos que tinham que conter e aquilo foi informado ao franqueado, quanto tempo tem de relacionamento, quais são os seus potenciais de renovação, quem vai renovar, como as lojas vêm performando. Então, tem que ser uma preocupação do franqueador que tem esse interesse ou que vislumbra lá na frente ser adquirido, ser investido de um fundo, fazer tudo certo desde o início. Se preocupar com... Eu tenho clientes meus que são potências de faturamento, estão montando unidade em cima de unidade, são potências de faturamento. Ana, doutora, eu preciso que você me ajude a arrumar um sócio, arrumar um fundo de investimento. Aí você vai olhar o DRE dele e tem alguma coisa errada. Algum imposto você não paga. E é fácil perceber. Se eu que sou advogada... Percebe? Imagina o fundo que tem esse olhar de línse. A matemática não é o meu forte. Eu olho para aquele DRE e falo, caramba, está errado. Você não pode faturar tudo isso e pagar esse imposto. E isso para ele não tem problema nenhum. Está botando dinheiro no bolso, nunca ninguém pegou, sabe? Então, o fundo vai olhar para isso. Ele não vai comprar um problema. É uma pegadinha, que a gente olha se o cara está cansado e quer alguém para dividir. Você realmente está empolgado em fazer e precisa do capital para acelerar. Exatamente. E aí, a minha dica é para os franqueadores, os potenciais franqueadores. Se organizem. Pensem nisso desde que... Ah, mas doutora, eu posso pedir para o meu contador fazer um contrato social da franqueadora? Não deve. Não deve. Faz um contrato social desde o início, bem elaborado, um contrato social que te permita colocar sócios sem ter que alterar a base do contrato. Ah, mas hoje sou eu e minha esposa. Não interessa. Faz um contrato bacana. Toda a tua organização vai contar lá na frente. Para a agilidade também, né? Para a agilidade, para você passar... Para você ser adquirido em 90 dias. Exato. Eu tenho empresa que está um ano. Então, eu achei rápido quando ele falou 90 dias. Eu tenho empresas que contrataram empresas especialistas em... É porque estava redonda, né? Para fazer um trabalho de um ano para verificar lá, para fazer toda uma auditoria prévia para ver o que está faltando. E aí, é um gasto de tempo, é um gasto de energia, né? Ou gasto de dinheiro mesmo, porque não é barato. E, às vezes, até o fundo já pega e volta para trás, né? A própria empresa, a própria empresa que negocia, que faz essa ponte, percebe que, olha, eu não vou nem indicar. Não vai sair negócio aqui, não vai ter dinheiro. Fala, Jânio. Só no ponto, assim, até vou fazer uma pergunta para a Ana agora. É boa aí, está na Berlim. Está virando a mesa, né? Falei demais, veio para mim. Estou desde 2017 e eu vejo, assim, o amadurecimento está tendo, porque, assim como eu vi uma estrutura de Venture Capital para captar e atribuir tecnologia, que é a minha expertise, veio muita gente assim, puta, eu preciso ampliar lojas, vou fazer o método da franquia, mas muito no viés de o franqueado ser um cliente, porque o cara está vendendo um formato e joga no seu mercado. Aconteceu muito isso. Hoje eu já estou vendo um pouco diferente. As pessoas se preocupando, realmente, tendo que são sócios, eles têm que estar dentro desse negócio, porque é um crescimento conjunto. Eu queria entender um pouco da tua visão nesse amadurecimento. Não, sem dúvida, e nunca foi tão importante o teu franqueado ganhar dinheiro, na minha visão, 25 anos de franchise, é óbvio que sempre foi importante, porque o franqueado é a base do sistema, é o ganha-ganha. É o que te dá problema. Se ele não ganha, você também não ganha. Mas, assim, eu acho até que com o advento da pandemia, isso a gente teve uma virada de chave aí, porque passou a ser mais importante você potencializar a lucratividade de quem já está no mercado. Eu vi várias redes olharem para dentro, várias redes que estavam pensando só em expansão, só em aceleração de crescimento, terem que parar para ajustar a casa para não perder os franqueados que já estavam. É muito importante você potencializar o resultado dos franqueados que estão na rede, e não o crescimento a qualquer custo. E o que aconteceu? A gente hoje tem várias modalidades. Ontem eu estava ouvindo alguém falar que na NRF de 2017 já previa o fim o fim dos shoppings. Eles estavam em algum contexto. Lógia física. Em algum contexto. Até estavam falando de bancos, que os bancos em 2016 falaram que eram os bancos. E realmente a gente está numa crescente disso, de agência. Hoje a relação financeira com as instituições mudou muito. Não existe mais o cheque, agora é o pixel. Então, a gente tem visto essa mudança. E os shoppings, eu acho que é um sinal de alerta, porque você tem muito aquela coisa da compra pelo TikTok. Você tem muitas possibilidades de negócio que barateiam o custo de ocupação, tornam a forma de você expandir, vender franquia mais barato. E você vende mais. O shopping virou um centro de entretenimento também. Antes ele era só compras. Ele já ampliou um pouco. Mas o custo do lojista não diminuiuia nada. Se eles não olharem para isso com atenção, para que a marca vai explorar? Se você tem um alcance na internet, muito exponencial, para que você vai investir em um formato de negócio que o teu franqueado tem um custo de ocupação gigantesco? Até aquela taxação. Você vendeu na internet, você está entregando lá. Isso é um debate que a gente já começou a iniciar até no podcast. Posso colaborar um pouco? Por favor. A grande mudança, acho que é o banco, o varejo digital, isso vai ter uma grande fusão. É que hoje, o que determina é o cliente, você conhecer o cliente. Quando você fala, eu tenho que fazer meu franqueado ser mais eficiente e tudo mais, cuidar dele, a gente vai ter que cuidar mais do cliente. O cliente está mais exigente. Ele tem N canais. Ele pode ir no shopping, ele pode comprar para o TikTok, ele pode comprar para onde quiser, na internet, por aí vai. Então, você o conhecer e levar a ele uma experiência é o que vai fazer o sucesso do negócio. E você pode levar para ele, como varejo, um empréstimo. porque você vai ter dentro de casa um bankers-a-service. Você pode emprestar dinheiro pelo crédito para ele. Então, a pessoa não vai precisar sair, mas vou lá no banco para fazer um crediário para comprar aqui. Não, vai ser tudo no mesmo lugar. O banco também está entrando no varejo. Você pega lá o Banco Inter, um grande marketplace, sucesso. Porque ele tem uma base de clientes. Todo mundo tem base de clientes e relacionamento. Vira canal. Vira canal. Agora, saber trabalhar bem esses canais, esse é o diferencial. Uma coisa que eu vou falando para todo mundo, vai ficar no sangue e a tecnologia. A minha primeira companhia que eu vendi era uma plataforma de e-mail marketing. Na época, era um grande sucesso. O WhatsApp é hoje. Então, eu fazia canalizar. E eu sempre quis levar a inteligência. Já existiam disparadores e a gente criou uma plataforma com inteligência. Cara, se você levou uma promoção de TV e o cara comprou, você não vai oferecer mais TV para esse cara. DVD, na época. Eu falei, vai. Ninguém nunca se preocupou com isso. E hoje, está vindo uma efeita, você tem que se preocupar com isso. Porque o cliente já não vai estar mais... Está muito fácil para ele pular. Ainda mais quando você pega em produtos commodities. Aí o cara vê o que dá a melhor experiência. Então, o que eu sempre falo para todo mundo, se alerte, pense em cliente. Hoje, esse é o foco. Tem muita coisa vindo aqui que vai revolucionar isso. Aproveitando que a gente está quase encerrando, porque o Júnior, todo mundo vai descer para a palestra, para a plenária, ele também vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, já até aproveita e dá um spoiler do que você vai contar lá na plenária. Qual vai ser o tema? Enfim, para apoiar o Tom, ali vou tocar com a Carol da Hering, amiga também, o Leandro do Grupo Alves, meu amigo. Todo mundo sempre... É legal porque aqui é tão gostoso, parece que está no fim de semana com a família e está conversando, batendo papo. É sempre bater papo. Então, a gente vai bater papo. Eu vou jogar muito do que eu acho que está vindo por aí para todo mundo se atentar. Muito ligado a dados. Para o cliente. Eu sempre falo assim, sei lá, sou cliente da Hering, Boticário e tudo mais. Ninguém sabe que a Flávia é minha esposa, que eu tenho duas crianças. O quanto... É isso que o pessoal fala assim, a recorrência da Hering é duas vezes o cara não há o ano. Não, porque você não conhece a mulher, você não conhece a mãe, você conhece o filho. Eu tenho filha. Uma faz maio, outra faz em agosto. Já são mais dois meses para você tocar. Fora as datas com moratismo. Então, hoje, você se atentar ao cliente, entender o núcleo desse cliente é o que vai fazer o potencial de você ampliar o que você já tem dentro de casa. Perfeito. E como que você vê a economia, o potencial de negócios? O que você vê aí para o futuro? O mundo é cíclico, né? Eu acho que a gente está agora voltando, está crescendo com o patamar, deve demorar aí, eu acho que, vamos falar em 26, 25, já começa a melhorar. De novo, empreendedor sempre é otimista, Sempre. Eu sempre trabalho com o CBS. mas eu acho que 26 já começa a voltar, vai começar a voltar IPO nos Estados Unidos, já começa a entrar naquela outra vibe, tem muita gente machucada que veio, mas também isso, o machucado é um aprendizado, fica mais cauteloso. Eu acho que em 2024 a gente passa pela reforma tributária, que muita gente vai ter que se acomodar, tem que, ontem a gente falou, já interrompendo você, mas assim, você, falando em sistema de franquia, você tendo uma necessidade de prever o impacto no teu setor, no teu segmento, para você já se preparar para o que vai acontecer em relação ao teu segmento, para preparar o franqueado, para preparar a rede, e aí eu acho que esse prazo, acho que 2024 é um momento de acomodação, de entendimento, para 2026. A gente dá uma resposta aqui rápido. Todos os nossos investidos, as seis, são endereçadas, uma para o retail, social commerce, que está vindo, tem uma de dados, para trazer inteligência para o LLM, que a gente fala que é o GPT, também para ajudar. Então você tem empresas de pagamento por biometria, tudo isso está atrelado aqui, está vindo o 5G. O 5G vai ser um diferencial, porque vai dar acesso a todo mundo de forma rápida, todo mundo vai estar dentro do social commerce. E aí quando o turma começar a entrar e vai turminar tudo isso, vai ajudar muito os nossos portfólios investidos, porque começa a crescer muito mais rápido. então a gente começa a olhar tudo isso. O 3G, o 3G, desculpa, o IA vindo também, vai turbinar todos os serviços, porque começa a deixar todo mundo mais inteligente. Tem uma revolução vindo de IA, de computação, que vai turbinar todo esse setor. E aí vai, na nossa tese, em 26, o nosso portfólio vai ficar muito mais atrativo para saídas. Eu acho que o mercado começa a olhar, fala, puta, quero investir nisso, porque isso aqui vai turbinar tudo mais, porque vai começar essa correlação de eu tenho que atender meu cliente, dos grupos, vai ter que ter essas tecnologias. Então, é um pouco do que a gente imagina pensando em tempo. E o que vocês estão buscando ainda para completar aquele portfólio daquelas seis que estão faltando aqui? O que vocês estão mirando? Falar, isso é isso que eu ainda quero, é isso que está faltando? Eu posso falar o que eu não quero porque eu já tenho, mas eu fico olhando tudo. A gente tem hoje 900 empresas mapeadas que a gente olhou no último ano, e a gente acompanha algumas, que é aquele negócio, se achar boas as companhias, deixar os Henriques da vida e olhar, organizar, você tem também um trabalho de puta, gostei do founder, gostei da solução, mas de repente fala, meu, o preço dele está fora, não dá negócio. Então, é uma equação mais complexa. Mas a gente, de novo, o que a gente mira é B2B tech para trazer soluções. A gente já tem um seis, a gente está olhando as coisas mais para RH, mais eficiências hoje, com early stage, ou seja, empresas menores, com potencial de crescimento, mas com solução endereçada que a gente vê que são dores do setor. A gente enxerga muito isso, até porque, de novo, o Edu, o Alberto, o Quiroga, estão em conselhos de mais de 40 mil empresas com a cadeira de transformação digital. Estudiosos, a gente entende o que está acontecendo, somado ao que está vindo, a gente olhando muito de China e tudo mais, dá um direcionamento de investimento para a gente muito assertivo, eu diria. Então, assim, vai ter empresa que não vai performar? Provavelmente vai. Se acertar tudo, nossa, virar o fundo. Mas a gente entende que é muito, assim, risco baixo de não performar. E o não performar não quer dizer que não vai ganhar dinheiro, né? Vai ter as que vão performar muito bem e as que não vão performar. Mas é um pouco da... Vocês fazem rodadas? Porque para quem está ouvindo, como é que eu faço para acessar um fundo, para mostrar a minha solução? Como é que... Só explica isso. Uma pergunta. A gente faz rodadas. Este é um fundo de 100 milhões, este exclusivo do Verteotec. A gente captou 50, aí veio a crise do... eleições, a gente parou, começou a investir e agora a gente abriu uma segunda oferta que a gente vai catar mais 50. O pessoal já está começando a conversar e a gente quer o que com isso? E aí, legal ou não? Porque mudou a CVM, né? Antes era uma 476 e tem regras que eu só poderia ter 50 investidores. Investidores. E aí limita o cheque alto. Agora veio a CVM 160, que não tem mais isso. Então eu posso realmente definir, escolher. CVM, você fala uma Comissão de Valores Imobiliários? Exato. É tudo regrado, né? Perfeito. Tem que auditar o fundo, tem que fazer lado das companhias, existe um administrador com cuidado do dinheiro, a gente realmente, a estratégia é com a gente, organizacional. Mas isso faz com que agora a gente abra uma segunda oferta, a gente vai começar a captar mais 50 aberto para trazer empresas, pessoas executivas agora dos setores que vão colaborar. A gente criou uma grande comunidade, está muito legal porque a gente tem 70 hoje investidores. Desses 70, eu diria que 50 são donos de varejo, outros 20 executivos do setor de varejo que às vezes originam, compram. Então criou-se uma comunidade realmente em prol do varejo. o objetivo é vamos ajudar a transformação digital, com isso a gente vai conseguir também que todos ganhem. Perfeito. Seja usando, seja investindo ou conhecimento. Isso aí. Henrique, eu vou passar a palavra para você porque o Michel, meu super produtor ali, já está me levantando placa. Então, obrigada Michel, ele que tem nos ajudado a botar no ar esses vários episódios que nós fizemos aqui na convenção. Ainda vai ter mais hoje, viu? É o último dia de convenção, mas tem muita coisa vindo por aí. Manda, Henrique. Eu acho que assim, eu também, como empreendedor, também tenho uma visão muito otimista. Acho que esse ano, o primeiro semestre foi muito complicado com troca de governo, americanas, maris, enfim, acho que o varejo sofreu demais. E acho que daqui para frente, eu vejo como muito mais otimista até chegar lá em 2005, 2025, 2026, já num outro patamar de crescimento, com as coisas muito mais estabilizadas e tudo mais. Mas a gente sabe que aí vem um outro ciclo de eleição também aqui no Brasil, que é sempre, então... Mas o brasileiro está acostumado, porque sabe que uma coisa entra outra, entra outra, entra outra, a gente tem que fazer trabalhar isso. Isso daqui é empreender no Brasil, por isso que o empreendedor tem que ser otimista, não dá para ser de outra maneira. e acho que é ir fazendo a lição de casa, buscando sempre eficiência dentro de casa, que sempre tem muito e acho que é isso daqui que a gente às vezes se perde muito, a gente, ah, vamos inovar, vamos buscar soluções fora, tudo esquece de estar fazendo realmente o feijão com arroz muito bem feito. Foi o que a NR trouxe esse ano, né? É, e quando você fala em eficiência, é isso, quando você fala em inteligência artificial, é ganho de eficiência. É verdade. Então, sabe, tem muita oportunidade para a gente ver dentro de casa. Eu vejo que o setor, falando do franchise, está cada vez mais amadurecendo. Quantos painéis que a gente viu hoje aqui de franqueadoras falando da importância de ver a DRE de toda a rede, coisa que se a gente falasse no passado ninguém estava olhando, era somente ver vendas, originação e tudo mais. Agora está todo mundo falando, pô, vamos se preocupar com a gestão financeira do franqueado para ele crescer, para crescer de forma sustentável. Então, acho que isso daqui no final do dia, são momentos duros que fazem a gente amadurecer e acho que o setor tem amadurecido cada vez mais para a gente começar a colher frutos e resultados daqui para frente também. É isso aí. Obrigada, Ana. Só agradecimento pela participação, incrível. Estava convidada de novo, hein? Olha, já perdeu o posto do meu Henrique. Agora eu venho como convidado, mas tem que ser desse cenário de novo, tá? E olha, só o ano que vem agora, a 22ª Convenção. Quem não veio, se prepare. Então a gente se encontra. Vamos. Eu vou gravar. Eu gosto de gravar. O último podcast que eu fiz, que o menino falou assim, eu quero que você vá no estúdio. Eu falei, posso gravar? Que você está me convidando? Porque eu quero ir. Não, vocês todos são muito bem-vindos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o liberal pessoal para a plenária e dizer para vocês que mais tarde nós temos mais podcast ao vivo. Vamos ter muita coisa vindo por aí e lembrar que esse podcast é patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. Gente, muito obrigada e até o próximo. Fala, franchise. Valeu. 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 Valeu.